Hoje a Força Tarefa apreendeu dois criminosos, na verdade são primos, é o Samuel e também o Maico, conhecido como o Diabão. Os dois já são velhos conhecidos por praticarem diversos crimes, entre assaltos à mão armadas, entre tráfico de drogas, além também de terem envolvimento com organizações criminosas. Eles dizem que moram no bairro Bela Vista, que fica na zona sul da capital, mas foram presos dentro de uma casa na Vila da Paz, também na zona sul, onde a polícia encontrou material entorpecente que vinha sendo usado não para o consumo, e sim também para ser vendido ali no comércio legal do tráfico de drogas. Acompanhamos os detalhes agora na reportagem que eu fiz com o meu repórter cinematográfico, o Brilhantina, Francílio Tintura. Decola na tela do pancadão de audiência. Na mira da notícia, oferecimento, novo ponte da Picanha Sul e Norte. Agora na Unidade Sul, abrimos para almoço e entregamos quentinha através do nosso delivery. Ligue e peça. Visite nossas redes sociais. E ParqueSat Rastreamento. Só na ParqueSat você encontra o melhor rastreador, o melhor sistema de rastreamento, a melhor equipe de suporte técnico 24 horas. ParqueSat. Temos o melhor serviço com o menor preço. ParqueSat. Temos mais tecnologia. Samuel Souza Santos, 22 anos de idade. No histórico criminal de Samuel, tem uma longa ficha de delitos. A última prisão foi por tráfico de drogas. Já o primo dele é Maicon Diego da Rocha Souza, de 29 anos. Talvez o nome não tão fácil de lembrar, mas o apelido Diabão já apareceu diversas vezes nas páginas policiais. A última prisão foi motivada por assalto à mão armada. Ele diz que estava em liberdade condicional. Mas para a justiça, Diabão era considerado um foragido. A lesão no braço esquerdo é resultado de uma troca de tiros contra rivais. Na verdade, os dois primos são membros de uma determinada organização criminosa. Um a gente praticamente é da Bônus 40. Mas aí só a investigação da Polícia Civil que vai dizer se é ou não. Agora, os dois primos, Samuel e Diabão, foram presos juntos dentro de uma casa que fica na Vila da Paz, na Zona Sul de Teresina. No local, os policiais da Força-Tarefa encontraram dois botijões de gás furtados. Além de poções de cocaína, mercadoria do tráfico de drogas. Os primos Mike e Samuel assumem que já passaram pelo sistema prisional após o cometimento de crimes. Eles dizem que já não estão mais envolvidos com ações criminosas. Só que um telefone celular encontrado com os dois, a polícia encontrou conversas e fotos comprometedoras. Inclusive, uma recente conversa com um usuário de drogas, onde a pessoa faz o pedido de uma quantidade de entorpecentes. O material seria entregue da forma de livre. No aparelho, a polícia encontrou fotos e vídeos onde armas são exibidas. Uma forma de demonstrar a estrutura e o poder de ataque. A polícia descobriu que os dois primos pertencem ao alto escalão de uma facção criminosa. Segundo informações aí, esses indivíduos são faccionados, certo? E eles se encontravam em uma residência ali no parque rodoviário. Nosso comandante, major Ivan, juntamente com o Barbosa aqui do terceiro distrito. E aí foi feito hoje um cerco lá na região. E lá se encontravam esses dois indivíduos vendendo, supostamente, entorpecentes, certo? E aí, na hora da abordagem, indivíduos, por conta do acesso muito ruim lá, conseguiu furar o cerco. Mas esses dois indivíduos foram seguros pela equipe da terceira delegacia e Força Tarefa.